Salve rapaziada, beleza? Então, vocês sabem aqueles mouses chineses do AliExpress, que tem vários, bem baratinho? Nesse vídeo aqui eu vou estar testando um deles, esse aqui é o Attack Shark X3, e eu fiquei também muito surpreso com o desempenho dele no Mine. Então, bora lá testar, chega de enrolação, bora pro vídeo. Ó, 25 CPS, botei fleta potente, hein? Vai falar. Primeira partida aqui no mapa, não vai ser a mínima ideia, que ainda não tinha esse mapa quando eu parei de jogar. Eu tô quitadaço. Acho que eu vou perder todas. Vem, vem, bora. Ai, ai, isso é muito bom. Nossa, matei. Ó, pra primeira kill, tá bom, né? O mouse, esse mouse aqui é o Attack Shark X3, como eu já falei na intro. Ele é um mouse sem fios, sem fio, do AliExpress, muito bom. E como vocês viram o CPS de Butterfly disso aqui, é um bagulho, tipo, inacreditável. Vamos ver quantos long drag que eu pego com esse mouse. Minha fita tá ruim, é só uma isolante, mas eu já peguei com ele 56, 60. Agora não vou pegar muito, não. Ó, 50. Eu já peguei muitos CPS com ele. Vamos avançar aqui, no meio. Ó, é o Arcanjo. Esse aqui não era um cara que era no top? Eu lembro de alguma coisa assim. Só eu contrai ele. Matei. Meu Butterfly tá muito estranho, porque... Como eu tava dizendo, eu ainda não acostumei com o mouse. E aí, se eu não tô olhando pro mouse, eu não faço o Butterfly no lugar certo. Então, na hora do PVP, vai pegar bem pouco CPS. Deixa eu ver como é que eu vou dar, né, bom? Oxi. Oxi, oxi, o que aconteceu? Não. Sobe, 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 sobe. Peraí. Ele quebrou aqui, com o meu amigo da Apple. Ele tá muito mais forte que eu. Acho que eu não consigo matar ele, não. Pulei. Ah, eu não tenho cama. Eu tenho? Não sei. Eu tenho ou não tenho cama? Morri. Fiquei na base dele? Não, não é a base dele essa. Nossa, eu matei. Mentira. Tem é mais quem? O jogo travou, rapaziada. Então, Minecraft? Alô? PC tá atacando, PC. Vai falar. Espadinha de Sharp. Vamos pegar esse aqui. Isso. Esse aqui é mais um vídeo pra volta, né? Porque eu vou gravar. Eu tenho bastante ideia pra gravar vídeo. Vídeo de um montão de coisa. Um montão de ideia. Vai só ficar o de olho no canal que vai tudo lançar. O rosa tá aqui. Nossa, rosa, você foi amassado, cara. Você comprou o quê de poção? Conseguiu morrer sozinho. Ah, pulando? Só se garante assim? Não. Ah, não. Nossa, o cara assim ainda anda nos nervos. O cara fica comprando poçãozinha. Eu não tenho nem me embarrar nem aqui, né? Acho que ninguém mais me conhece. Meu nome também tá aí. Dupingu. Acho que vai ser complicado. Bom, a PC tá travando, rapaziada. Tô ficando um boladex. Quem que ainda tem youtuber serão na comunidade? Nem sei, mas eu não acompanho mais. Esse que eu por aí. Tipo, eu acompanhava muito Minecraft. E agora eu tô... Nem tô jogando mais tanto, sabe? Febre Minecraft assim, nem nada. Eu tô vendo, tipo, uma coisa que eu tô curtindo muito ver. É vídeo do setup. Por isso que eu troquei meus periféricos. Tipo, com vídeo do frágos e etc. Ah, cê acha que cê vai ganhar? Que que é isso? Uxi, é ovo de codorna? Faz isso? Ah, morri. Ah, que cagado. Morra. Morreu? Pera. Tem que quebrar esse rosa. Cê viu o que que ele fez? Ele deu um pulo do gato que ele veio parar aqui. Oxe, que magia é essa? Que que é isso? É aquele shilling lá que lançou? É esse aqui, será? Cadê shilling? Shilling. Shilling. Nossa, eu comprei. Agora que eu ganho esse Bad Wars aqui. Vou farmar a Esme. Porque esse cara agora vai se ver comigo. Vai se ver com a ID Gameplays. Pode vir. Deixa eu comprar. Já tenho sharpness. Protection. Já é Burdicão, então vou comprar haste. Não, vou guardar. Vamos avançar no rosa, porque a vida dele vai acabar agora. Primeira partida que eu vou ganhar. Eu tô no pique mesmo. Bora. Pode vir tranquilo, rosa. Quebrei. Quebrei. Já que ele tá... Ele pode tacar coisa na ilha dele? Eu vou sair? Ah, tem quatro divas. Vou fazer Protection 2. Será que ele tá muito forte agora? Acho que ele farmou todo o meio de novo. Achei ele. Oxi. Oxi. Quero testar também. Ah, não. Oxi. Não. Olha isso. Ah, Amazon. Deixa eu ainda fazer 30 CPI de Butterfly. Nossa, que constância. 25 constante. E fala, marca alguém que faz isso aí. Amazon 4, né? O rush. Vamos. Não. Fiz bosta. Morri, morri, morri. Morri. Corre, corre. Virei. Matei. Easy. Não, travou. Travou, não. Não, não. Travou meu PC. Nossa, eu vou proteger com um handstone também nessa bomba aqui. Vem tranquilo, vem. Pode vir, você também. Vem. Ah, dois rushando agora. Vem aí, youtuber. Virei do nada, assim, youtuber. Ó, o Vermeer tá rindo de mim. Tem que pegar dois dimas. Olha, ele vai fugir. Rir de mim, rir. Aí eu caí no tente jump. Dois dimas. Dois. Let's go, go, go. Go, go, power rangers. Eu vim pra ficar. Vou ganhar essa partida agora. Todo mundo que duvidou do meu potencial vai tomar agora. Dois. Três. Pula. Vamos. Vem tranquilo. Olha isso. Que roubado. Na moral. O que que é isso, man? O cara pulou por cima de mim e fugiu. Quero isso. Isso. Esse lado também. Pode vir. Não viu? Toma. Morre. Morre. Morreu. Victory. Victory. Vamos. Bora. Go de preto. Vamos de ninja mesmo, né? Acho que é melhor. Ah, eu nem falei, né? Se você tá aqui no vídeo, deixa o like, por favor. Pro YouTube me recomendar. Vem na minha trap, vem. Morra. Morreu. Bloquinho, bloquinho. Nossa, o cara tem reach também, né? Olha a distância que o humano me irritou. Batei. Olha, zoando ele. Nossa, vai tomar. Vai tomar. Só porque zoou ele. Você acha que é da hora ficar zoando esses outros? Nossa, que mapinha ruim, hein? Na moral. Tem um humano ali, ó. Ele vai se arrepender de ter vindo aqui. Ah, eu sou muito trap. Faz ela mais forçada que eu já fiz. Coitada. Esse cara, eu fiquei com dó agora. Vou pegar o diamante aqui, ó. Ai, ó. Ele nem viu. Tipo, eu fui. Peraí, só fazer isso aqui? Ó, dá pra fazer sharpness. Vamos. Quebrar, quebrar. O rosa tá ali. Sobe, sobe. Pronto. Caraca, vai matar. Vai comprar? O que você vai comprar? Matei. Nossa, eu tenho 11 moça dourada. Eu sou maluco, né? Por que eu faço esses bagulhos? Estrago a minha play, azul. Ridosinha. 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 Amém.